Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nessa ocasião, vou mostrar pra vocês como baixar a ISO oficial do novo Windows 10, a versão de outubro de 2020, ou 2009, de uma forma rápida, prática e simples, pelo método oficial. Como assim método oficial? Vamos baixar a ISO oficial do site da própria Microsoft, certo? Eu peço já o apoio de todos vocês, cliquem no gostei, se inscrevam no canal, não esqueça de ativar o sininho pra ficar por dentro das novidades. Certo? Deixe o seu comentário abaixo também, pra quem já instalou essa versão. Ontem eu fiz o vídeo de como atualizar pra essa versão, pra quem não quer fazer uma instalação limpa, formatar o computador. Eu vou deixar esse link na descrição do vídeo e no card aqui acima, para vocês que querem apenas atualizar pra essa versão, certo? Sem mais delongas, pra gente baixar a ISO oficial, vocês vão entrar nesse site, que é o site oficial da Microsoft, vão baixar a ferramenta da Microsoft, clica aqui então nessa opção, ele começa a baixar o Media Creation Tools, clica aqui abaixo, ó, e executa aí esse software. Vai ser aberto aqui pra vocês, imediatamente já, o assistente aí de instalação do Windows 10 da própria Microsoft. Após aberto, você aceita os termos aqui, clica em aceitar, e aqui, em vez de você clicar na opção atualizar agora, vamos criar a mídia de instalação, que seria o arquivo ISO, né? Então você clica nessa opção abaixo, criar mídia de instalação, vai em avançar, desmarca essa opção, e aí você seleciona a opção que você deseja aqui. Você quer somente 32 bits, 64 bits, ou ambas em uma mesma ISO, você seleciona e escolhe, clica aqui em avançar, né? No caso eu vou baixar apenas de 64 bits, clica em avançar, e aqui você vai marcar arquivo ISO, certo? Que você vai criar essa imagem do sistema do Windows 10, e posteriormente você pode passar para um pendrive, que é o mais convencional hoje em dia, ou para um DVD, se você for aí mais das antigas, vamos dizer assim. Mas aí clicou aqui, avançar, vai selecionar onde você quer salvar o local e o nome, né? Coloca aqui o nome, eu vou colocar Windows 10 2009, e vou salvar na minha área de trabalho. Clica aqui em salvar, vai começar a baixar aqui a ISO oficial do Windows 10, certo? Posteriormente eu vou mostrar para vocês como já preparar o pendrive, para que você fique pronto para fazer a formatação do seu computador, fazer a instalação limpa dessa mais recente versão. Então após terminar aqui o download, eu já vou ensinar em sequência como vocês preparar o seu pendrive para fazer a formatação. E aí como formatar o seu computador, eu vou trazer aí posteriormente, mas como vocês sabem aqui no canal, já tem diversos vídeos ensinando vocês a como fazer uma instalação limpa do Windows 10. E eu vou deixar na descrição o vídeo mais recente que eu fiz em relação a isso, certo? E também no card aqui do vídeo, basta você clicar no card aí e assistir o vídeo. Bom, depois de terminar o download, ele já vai ficar no local que você salvou, no meu caso, na área de trabalho. Você clica aqui em concluir, vai fechar o assistente, né? Não precisa mais desse assistente, já foi baixada a imagem oficial. Você vai entrar agora no site do Rufus, que é um dos softwares que você pode utilizar para criar um pendrive bootável, na minha opinião, o mais recomendado do momento. Ele está com uma versão recente, você clica aqui em download no site, eu vou deixar esse link na descrição. Ele é um software auto-executável, então você não precisa instalar. Vai clicar aqui nele, ele já vai executar automaticamente e vai abrir aqui. É recomendado que você tenha um pendrive de acima de 6 GB, certo? Para fazer essa instalação, um pendrive de 4 GB, apesar da versão da ISO ser menor do que 4 GB, um pendrive de 4 GB não é suficiente, então você tem que ter um pendrive com mais de 6 GB, certo? Inserir o seu pendrive aí no seu gabinete, no meu caso, um pendrive de 8 GB. Ele está com uma nova opção aqui no software, que é o seguinte, você pode baixar essa imagem que acabamos de baixar pelo site oficial da Microsoft, pelo próprio site aqui. Você clica aqui em baixar, e ele vai baixar aí uma própria imagem do Windows 10, no caso a mais recente, você clica aqui em continuar. A última versão, que é no caso 20H2, que é a 20.09 ou a atualização de outubro. Continuar, ele pede se você quer a versão Home e Pro, e depois qual a linguagem, no caso, Português Brasil, clique em continuar e vai começar a baixar a imagem diretamente pelo software. Mas, eu recomendo que vocês baixem pelo site oficial da Microsoft, como acabamos de baixar. E aí, você vai selecionar aonde está a sua imagem. No caso, eu salvei na área de trabalho, nessa setinha, vou em selecionar. E aí, você localiza onde está o arquivo ISO que você acabou de baixar. Depois de localizado, você pode alterar aqui para GPT ou MBR, ele já recomenda GPT, certo? Se o seu computador for muito antigo, você coloca MBR. Mas, se o seu computador já for um pouco mais recente, você utiliza GPT, certo? Que é o novo padrão aí, das mais recentes BIOS, certo? E aqui você pode colocar o nome, eu vou colocar 20.09, que é a atualização de outubro. E não precisa fazer mais nada. Clique aqui em iniciar. O arquivo vai ser preparado no seu pendrive e estará pronto para você realizar a instalação limpa do Windows 10, a formatação do seu sistema, certo? Ele avisa que o seu pendrive, tudo que tinha nele, será eliminado para poder fazer a criação do pendrive bootável. E aqui vai demorar um pouco, né? Para que o sistema seja instalado no seu pendrive, demora um certo tempo, né? Que seja criado o pendrive bootável e depois já estará pronto aí para a formatação. Bom, e depois de terminar aqui, você pode ver, ó, que no meu caso demorou 22 minutos. Demorou um pouco até, então você não se preocupe se demorar nesse processo aqui de criação do pendrive bootável. Clique aqui em fechar. E aqui no caso já estará o seu pendrive bootável aí, ó. Criado e pronto para você realizar a formatação do seu computador, certo? Vou deixar os links que vocês precisam na descrição do vídeo, como realizar a instalação limpa do Windows 10, a formatação. E os links aí também do site do Rufus e do site do Windows 10. Um grande abraço a todos, deixa o like se você gostou, que é muito importante. E nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu!